Smart Audios, tornando os sons da vida acessíveis a todos. Entrevista com o atacante Jacaré, são 31 jogos, 5 gols e 3 assistências. A sua atuação individual é óbvio que é alojada por todos. Como é que você enxerga o seu campeonato até agora? Sou feliz e estava fazendo parte desse grande clube, né? Graças a Deus cheguei aqui, estou dando de conta do recado, fazendo o que eu sei fazer, que é jogar futebol. Números bons, mas eu fico mais feliz ainda com o desempenho da equipe. A gente está aí no G4 desde o começo da competição e eu tenho certeza que a gente vai ser o único time que vai permanecer até o final no G4. Seus números, gols e assistências nos últimos dois jogos não foram suficientes para o Bahia ganhar. Queria que você falasse do incômodo dessa sequência fora de casa e o que você enxerga dessas duas partidas que a gente foi fora e não venceu. Não foi suficiente, eu fico um pouco triste por causa disso. Claro que eu ficaria muito feliz se meu gol e minha assistência tivessem contribuído para o triunfo, mas infelizmente não aconteceu. Mas já passou, eu acho que a gente tem que manter o foco para a próxima partida contra o Brusque e a gente fazer um grande jogo e dar alegria ao torcedor que eles merecem. Suas primeiras impressões com relação ao Eduardo Baró, que já teve um jogo, hoje teve mais um treinamento e vai estrear na Fute Nova no próximo sábado. Um bom treinador, gosta de jogar com a bola no pé, gosta que a equipe da gente fique com a bola para a gente não sofrer tanto e eu tenho certeza que a gente vai impor o jogo que ele quer, que ele pede para a gente e a gente vai ser felizes diante do Brusque. É um jogo que vai ser encarado como uma final de Copa do Mundo? Tem que ser assim? Eu acho que todos os jogos, desde o começo, a gente vem encarando como final de Copa do Mundo, porque o nosso principal objetivo é devolver o Bahia para a Série A. Então eu, particularmente, enfrento todo o jogo como final, como uma nova oportunidade para mim, fazer meu nome e dar alegria ao torcedor e botar esse grande clube na elite do futebol brasileiro. A chegada no aeroporto ontem teve alguns torcedores reunidos com vocês ali, uma cobrança. Como é que você encara isso? Eu acho que eu encaro uma cobrança normal, é isso. O time não está num momento bom, eles têm que cobrar mesmo, mas sem violência como foi. Chegaram, conversaram, faz parte do futebol. A gente tem que se acostumar com isso. É uma cobrança que vai fazer bem para a gente, para a gente mesmo. A gente também se cobra dentro de campo, mas eu tenho certeza que a gente agora vai dar as mãos e vai ir mais unidos atrás do nosso objetivo. Muda alguma coisa saber que o esporte venceu, que o Ituano está próximo, ou a preparação tem que ser exclusiva no Brusque? Eu acho que não muda, não. Eu acho que a gente já está focado no nosso principal objetivo. Eu tenho certeza que a gente vai fazer uma boa semana de treino, boa semana não, esses dois dias de treino focados no Brusque, e a gente vai desempenhar o nosso melhor futebol lá dentro de campo. Para a gente fechar, o quanto é importante voltar a Fute Nova, já saber que vamos ter de novo casa cheia para um jogo tão importante. A força da torcida sempre nos dá uma motivação a mais, né? E eu fico feliz de jogar ao lado do nosso torcedor, e eu tenho certeza que cada um que entrar dentro de campo vai dar seu máximo, para no final a gente comemorar todo mundo junto. Estádio Esquadrão, o seu canal do Youtube com as notícias do futebol do Esporte Clube Bahia. Diariamente postando notícias e informações do nosso Esquadrão de Aço. Inscreva-se no nosso canal e fique sabendo de tudo do nosso tricolor. Forra Bahia, porra!